Atenção para o toque de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem do emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares, Renata Andrade e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo especial sobre o tema jovens e as novas tecnologias. E as nossas convidadas de hoje são Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, e Gabi Mulher, do Cientista Espírita. Olá, meninas, bem-vindas ao Espaço Jovem. Oi, boa tarde a toda a galera do Espaço Jovem. Aqui é Carol Oliveira, do canal Meninas Espíritas. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sou a Gabriela Mulher, do perfil do Instagram Cientista Espírita. E é uma honra estar aqui com vocês compartilhando um pouco sobre o trabalho que nós já estamos fazendo na divulgação da doutrina espírita. Meninas, como é que iniciou, né, essa proposta de vocês criarem esses canais que hoje fazem tanto sucesso no movimento espírita? Bom, o Cientista Espírita, ele foi um Instagram criado por mim no final de março desse ano, com o intuito de fazer links entre a doutrina espírita e a psicologia, pois sou estudante de psicologia. Com isso, sempre tento, em minhas falas, fazer links entre as duas ciências, principalmente porque ambas tratam do ser humano, do seu auto aperfeiçoamento e, principalmente, do autoconhecimento, né. Bato muito nessa tecla do autoconhecimento, principalmente nesse momento que estamos vivendo, onde nossas emoções estão muito afloradas. Por se tratar de um momento de auto reflexões, de nossas atitudes, de nossos pensamentos. Encontramos muitas pessoas ansiosas, angustiadas. Com isso, a minha intenção é trazer mais leveza no dia a dia das pessoas, através dos estudos, de uma forma mais descontraída e de uma fácil linguagem, né. Bom, e no caso do Meninas Espíritas, a gente criou, faz acho que quatro anos já, vai fazer, e a gente, o intuito, desde o começo, foi a gente pensar numa forma de levar o Espiritismo para o jovem, numa linguagem diferente, mais animada, esportida, né, que no final a gente focou nos jovens, mas a gente acaba alcançando todo mundo, né. Adultos, idosos, crianças, todo mundo que quer aprender um pouco de Espiritismo com essa linguagem mais descontraída. Então, Meninas Espíritas, a gente lança vídeo todas as terças-feiras, e aí a gente sempre tem, o objetivo é sempre levar alguma coisa da doutrina dentro dessa linguagem. Então, são diversos temas, desde falar sobre as obras básicas, até sobre coisas que os jovens debatem e têm muitas dúvidas, como sexo, drogas, enfim, os assuntos são os mais variados possíveis, mas sempre levando muita doutrina espírita e com uma pitadinha de leveza, de diversão, de alegria. Pegando o gancho aí da fala da Carol, né, em relação à linguagem, como é que é esse processo de vocês, né, pra vocês chegarem assim, como é que vocês definiram a linguagem que vocês iriam usar, se o programa que vocês fazem, né, as divulgações de vocês têm um nicho específico, como é esse processo, os bastidores, né, da criação de vocês? Falando um pouco por mim, assim, eu acho que a linguagem vai muito de encontro com o que a gente já é, sabe? Eu sempre tive essa linguagem bem descontraída, na vida mesmo, até dentro do trabalho profissional mesmo, com meus amigos, eu sempre gostei de interagir dessa forma mais, tem gente que fala que meio doidinha de ser, né, que a galera fala. Mas, é, é um jeito que eu achei também que eu poderia usar pra levar o espiritismo com essa visão, né, com essa leveza. E eu acho que a linguagem, essa comunicação vai muito de encontro com o que a gente é também, sabe? Com o que a gente quer passar. Porque eu acredito que tem um jeito, cada um vai ter um jeitinho específico, também, de alcançar pessoas diferentes. Então, tem pessoas que têm interesse pelo espiritismo, mas se de repente se depara com um vídeo do Haroldo, do Divaldo, né, que são caras que falam muito mais bonito do que eu, com certeza, pode ser que não conecte naquele primeiro momento, né, porque pode parecer um pouco difícil, né, a linguagem, né. Principalmente de Divaldo, assim, que a gente vê, né, que até eu, até hoje eu sou espírita desde criança, já li vários livros, assim, até as obras básicas, mas pra ler os livros, assim, de Divaldo, é uma linguagem que, nossa, eu sinto, até eu sinto um pouco de dificuldade, assim, porque tem que pegar sempre um dicionáriozinho ali, alguma coisinha ali. Então, toda a minha língua, eu sempre vou prezar dentro da comunicação do Meninas Espíritas. Então, se for pra escrever um texto, eu vou escrever fácil, vou escrever com gíria, vou escrever do jeito que eu falo. Se eu vou gravar um vídeo, também vai ser fácil. Se eu for montar uma imagem, porque eu acredito que a gente precisa partir de um ponto facilitador ali, né, pra gente ganhar mais corações e fazer as pessoas se identificarem com alguma situação. Então, às vezes, eu brinco até com a situação, crio meme, vídeo, pra que haja essa conexão, né, tipo, das pessoas com a mensagem que eu quero passar. E aí, depois, a gente vai evoluindo, né, pra outros conteúdos, assim, mais maduros, mais certinhos, vamos dizer assim, né, mais densos de estudo mesmo. Esse é o objetivo do canal Meninas Espíritas, na verdade, é ser uma porta de entrada, sabe? Eu faço das minhas palavras a da Carol, porque é exatamente isso. Como eu enderecei agora, nesse mundo, eu ainda tô aprendendo um pouco ainda, como lidar, né, mas foi exatamente o que a Carol falou. Eu tento falar do modo como eu falo naturalmente, né, com os meus amigos, enfim. Muito porque a gente não sabe quem é a pessoa por trás que tá lendo, né. Então, eu acho que esse tipo de linguagem fácil, de fácil compreensão, seria a melhor opção. E é justamente esse o meu objetivo com o perfil cientista espírita. E muito porque eu tento também juntar a questão das emoções, e que já é uma coisa complicada, né, por si só, de se tentar explicar, mas que, aí, com jeitinho a gente vai conseguindo. E é isso, eu vou, eu tô tentando criar experiência, como eu falei, ainda sou muito nova nesse, nesse ramo, mas aprendendo muito, né, acredito que estamos sempre em constante aprendizagem, né, acredito uma via de mão dupla, porque eu aprendo muito com aqueles que estão me escutando, com os feedbacks, com os comentários, e eles podem aprender muito com pouco do meu conhecimento que eu tenho pra transmitir também. Ô, Carol, você falou, né, sobre essa questão de você seguir, né, você segue uma linha bem diferente, né, do, do, do espiritismo tradicional, né, você usa gíria, você tem uma coisa muito mais escolada, você enfrentou muitos problemas, ou ainda enfrenta muitos problemas por causa disso? Ah, sim, isso é normal, né, no começo, é, sempre a gente fala, né, que tem os haters, mas, é, que chegava, né, falava, ó, menina, você não sabe de nada, não, sai daí, vai estudar, a gente recebia mensagens assim, mas eu acredito que com o passar do tempo, com as pessoas vendo realmente que, eu também estudo espiritismo, gente, eu também fiz todos os cursos, eu falava, os direitos e cursos do centro espírita, não, isso não quer dizer que eu sei de tudo, nunca, tô longe disso, com certeza, mas tudo que eu falo, isso eu garanto que tá em alguma obra espírita, não vou chegar falando qualquer coisa lá no canal, então, essa, essa, essa coisa de, de, de ser fiel ao que tá nas obras, eu sigo muito a risca, eu sou, a gente lá no canal Minas Espíritas, que tem uma equipe também que me ajuda, o Júlio, o Sena, a Ana, Talavera, a Fernanda Tarrasco, a gente sempre, é, desde o início, falou assim, não, a gente tem que falar tudo embasado em doutrina, né, seja nas obras básicas, em obras de, é, de pessoas confiáveis, né, a gente usa muito Joana de Ângeles, usamos muito Chico Xavier, Divaldo, enfim, Bartosz de Campos, então, a gente sempre embasa no, no que a doutrina fala, né, mas, é, o objetivo é sempre esse, né, levar um pouco dessa linguagem, assim, mas, é, sempre tendo ali por base, o, a doutrina, então, quando as pessoas começaram a ver que, que realmente tinha conteúdo ali, a gente não tava falando besteira, né, porque eu acho que esse era o grande medo, talvez, é, foi se abrindo muitos espaços pra gente, né, tanto que, hoje, o Meninas Espíritas, a gente participa de diversos eventos espíritas pelo Brasil, incluindo congressos espíritas grandes, que acontecem, e a gente tem falado não só para os jovens, né, a gente já recebeu, é, vários convites também, pra falar, né, em congressos, é, eventos espíritas também, para os adultos, então, acho que isso é mais do que uma prova de que, é, claro, que no começo vai ser, é, pode haver ali uma dúvida, mas eu acho que o importante é a gente manter o trabalho, mostrar que, é, tem a brincadeira, mas a gente também sabe ser sério. E os haters são ótimos, né, eles ajudam a divulgar mais ainda o canal. Carol, quais foram os desafios que você teve na criação do canal Meninas Espíritas? Acho que o maior desafio, olha, nós somos um time, eu, eu não faço nada sozinha, né, mas eu acho que o principal desafio do time como um todo é toda essa questão da gente de dedicação de tempo, né, porque querendo ou não, é, todo mundo tem as suas tarefas, né, diárias, a gente trabalha também, né, a gente estuda, a gente faz muitas coisas, né, tipo do mundo material aqui. Então, a gente não vive do canal, né, a gente não vive para o canal, nem nada disso. Então, eu acho que o grande desafio de manter o canal é justamente essa gestão de tempo, é você conseguir conciliar tudo que você tem na sua agenda e persistir no trabalho, persistir que, é, aquele tempo dedicado vai valer a pena, porque vai, vai alcançar muitos corações, vai impactar de forma positiva muitas pessoas, principalmente jovens, né, então, eu acho que ao mesmo tempo que é algo que a gente, até, claro, a gente tem que sempre que melhorar, né, que eu, 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 tem muitas coisas, assim, que eu vejo que eu fico devendo no canal, por exemplo, a gente começou o podcast, podcast, aí eu comecei a gravar, aí, aí vem a rotina maluca, tipo, eu não consegui continuar ainda nas gravações de podcast, a galera fica, e aí, Carol, acabou o podcast, vai ter mais, aí eu falo, meu Deus, calma, vou gravar, vou gravar, e aí, enfim, muitas, muitas coisas, assim, com certeza, precisa de muita disciplina, né, e disciplina é algo que eu tenho muita dificuldade, mas, sabe, eu tento dar ali o que eu consigo, assim, sabe, não digo o meu melhor, porque eu sei que a gente pode sempre melhorar, mas o que eu consigo, assim, é o que a gente entrega, sabe? E antes da Gabi responder, deixa eu complementar a pergunta pra você, Carol, em algum momento, assim, nesse período seu, você sentiu, assim, alguma desmotivação devido, assim, ao olhar ou à crítica de algumas pessoas em relação aos seus conteúdos? Olha, eu acho que uma coisa que tem impactado bastante na motivação agora, não na motivação, mas o nível de trabalho, por exemplo, é toda essa questão da pandemia que a gente tá vivendo, né, a gente tinha muito costume de se encontrar pra gravar, então, gravava eu, Ana, Júlio, Fernanda, e a gente dava um suporte muito bom uns para os outros, né, Agora, quando eu pego pra gravar sozinha aqui, eu acho, eu sinto que é muito mais difícil pra mim, sabe, porque é muito importante a gente ter as pessoas ali, né, pra dar aquele suporte e tudo mais, mas, claro, eles continuam ajudando, né, na edição, o Júlio que faz as minhas edições de vídeo ainda, então, eu empacoto o vídeo todo aqui, mando pra ele, ele edita, a Ana me ajuda ali a gerir a comunidade, A Fernanda ajuda a fazer as capas de apresentação, de thumbs, enfim, mas eu sinto, não é, não chega a ser uma desmotivação, sabe, mas eu sinto que a força do time, ela faz muita diferença, sabe, E, mas, enfim, a gente vai continuar aqui do jeito que tiver que continuar, e é um trabalho que nunca vai parar, assim, se depender de mim, com certeza, acho que do time, é algo que a gente nunca vai parar. É, Carol, também tá sendo difícil pra nós aqui do Espaço Jovem também estarmos fazendo o programa, né, longe uns dos outros, porque a gente tem o hábito, né, de tá fazendo o programa olhando um pro outro, né, então falta esse olhar, né, esse carinho, a gente saber a hora que o outro vai falar e que vai entrar, Ah, isso tá sendo também um desafio pra gente, né, e é um crescimento, né, também pra todos nós, é um aprendizado, né? Exatamente, eu acho que é um aprendizado, sim, e eu acho que chega até a ser um teste, assim, né, pra gente não esmoecer, assim, sabe, no trabalho, de pensar realmente no propósito e seguir em frente. Ó, eu vou falar que tá sendo, assim, um processo de autoconhecimento total, quando eu criei esse Instagram, eu não tinha nenhuma, nada, assim, preparado, vou fazer isso, ou espero que isso aconteça, eu criei o Instagram, Eu criei muito, muito sobre influência, principalmente das lives do Home Office, podem ter certeza, mas eu criei essa sim pretensão, eu criei numa intenção de, como eu disse, queria juntar justamente, fazer links entre a doutrina e a psicologia, o que não é, é algo fácil, confesso. Mas, é, 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 eu tô lidando muito, assim, agora, com a questão da, de lidar muito com conflitos que eu tô recebendo, com essa exposição, que eu não estava acostumada ainda, e que, às vezes, me assusta, assim, de vez em quando, mas que é um processo de aprendizagem, porque eu tô aprendendo a editar vídeos, eu não sabia absolutamente nada sobre edição de vídeos, a fazer posts no Instagram, até então só tinha o meu Instagram pessoal, né, mas, tá sendo muito, uma experiência muito rica pra mim, eu tô conhecendo muitas pessoas novas do Brasil inteiro, e tô, e tô, e tô, é, estudando também, né, me aprofundando mais na doutrina, então, pra mim, tá sendo uma experiência muito, muito rica, como eu disse, né, é uma, é uma, é uma via de mão dupla, eu tô aprendendo com vocês, e vocês podem aprender comigo, ao mesmo tempo, sabe, então, tá sendo uma experiência muito rica pra mim. E a questão da, de estar sobrecarregada, eu pretendo, gostaria muito de continuar essa, esse meu Instagram pós-pandemia, mas, ao mesmo tempo, eu tô sentindo que eu estou ficando sobrecarregada agora, durante a quarentena, porque, como eu disse, é uma coisa nova pra mim, né, tô lidando com, com todo, as coisas novas que o Instagram estão, estão me fazendo surgir na minha vida, né, mas eu tô planejando muitas coisas, muitos projetos, estudos, né, as lives do home office, momentos de oração que eu tenho feito, então, pra mim, é uma experiência muito nova, ainda tô aprendendo. E quais os pontos que vocês acham positivos e negativos, né, do uso da tecnologia na divulgação da doutrina espírita? Então, tá, olha, eu acho que os pontos positivos são as pessoas que a gente tá conseguindo atingir, né, do Brasil inteiro, principalmente, assim, é, tantas pessoas novas que a gente tá conhecendo, é, experiências de pessoas novas, acredito que esse tem sido o ponto positivo, né, a gente tá levando uma palavra de conforto pras pessoas que estão necessitando nesse momento, principalmente, e da melhor forma, né, que a gente consegue dar. O ponto negativo, eu acho que, como experiência pessoal, assim, como eu disse, eu ainda tô muito nova nesse meio, eu não sei se eu posso dizer que é negativo, mas pra mim ainda é, vamos dizer, novo. Então, tudo que é novo, a gente gera um estranhamento ainda, eu acho que é essa questão da exposição, mas eu acho que é algo que eu vou me acostumar, assim, sabe? Olha, pra mim, o ponto positivo de tudo isso que tá acontecendo, a gente usar a tecnologia, é que tá sendo incrível ver a nossa capacidade de inovação. A gente que, como movimento, né, que tava sentindo essa necessidade de renovação, de inovar, de usar todo esse potencial das redes sociais, da tecnologia a nosso favor, a gente tava tendo essa dificuldade enorme, aí vem uma crise dessa, uma pandemia dessa, e nos força a se adaptar, né, ao novo modelo de mundo. E eu digo que, a partir desse momento, os estudos da doutrina espírita, a divulgação do espiritismo nunca mais vai ser a mesma, porque eu tava refletindo muito nisso durante essas últimas semanas, né, porque eu achei super legal, super bacana, assim, eu ver, por exemplo, sabe as velhinhas do centro espírita? Aquela velhinha fofinha que tem lá, aquelas senhorinhas, tem algumas que eu cresci, que tá lá no meu centro espírita, desde quando eu sou criança, sabe, que a gente ama muito, que a gente tem muito amor, a gente encontra elas numa sala do Zoom, fazendo a palestra, ou participando de um curso, com todas essas senhoras, e esses senhores que são, sabe, super coração dentro da casa espírita, e que não saberiam ali mexer, por algum motivo, né, nessas plataformas, mas que deram um jeito de aprender, deram um jeitinho, e estão lá, sabe, fazendo trabalho, continuar, fazendo trabalho acontecer. Eu tô achando isso tão maravilhoso, tão fofinho, um momento tão importante, vocês não têm ideia, assim, eu fico muito orgulhosa de ver, gente, não sei se tá acontecendo com vocês aí no centro de vocês, mas, nossa, eu fico, eu tô muito orgulhosa, assim, de todo mundo que tá se empenhando em aprender e fazer diferente. Sim, realmente, eu acho que é um momento único, e tem até uma história, né, do Chico, né, na década de 80, que ele tava conversando com um amigo dele, acho que é o Geraldinho, e ele disse que, de repente, o Chico olhou pra cima, olhou pro Geraldinho e falou assim, o que que é multimídia? Aí o Geraldinho falou assim, ah, não sei, deve ser de vários tipos de mídia. Ele falou assim, não, porque tão falando aqui pra mim que em breve a doutrina vai ser divulgada em multimídia, né, então, se nós trouxermos isso pra hoje, né, ou seja, vários canais, né, vários tipos de mídia, né, várias formas de divulgação da doutrina, e aí, quando a gente vai falar, né, dos pontos, tem N pontos positivos, mas a gente também tem que ponderar, né, os pontos negativos disso, né, que, por exemplo, o filtro, né, se todas as informações são verdadeiras, nós vemos aí várias vezes frases, que é de Chico, esse é de Chico, aí você vai falar, gente, Chico falou isso, né, por exemplo, você, a gente ficar muito em rede social, né, com o celular, a gente acaba perdendo a conexão com a gente mesmo, né, com o criador, a gente acaba tendo vício, né, em relação à rede social, perda de foco, né, diante das reais necessidades do nosso espírito, né, estamos menos em sociedade, então, assim, porque a gente acaba ficando num mundo muito fechado, né, do uso da tecnologia, e, então, acho que são pontos bem, assim, pra gente, né, enfatizar, inclusive, tomar cuidado, porque a tecnologia, ela é maravilhosa, ela proporciona pra nós, né, um excelente, como dizem, excelentes conteúdos, excelentes possibilidades, né, a gente conecta com pessoas do mundo inteiro, agora, nesse momento de pandemia, a tecnologia tá sendo sensacional, porque daqui da minha casa, eu faço coisas em qualquer outro lugar, eu continuo trabalhando, mas nós temos que ponderar, né, os pontos negativos, porque nem todos são flores, né, então, muito, muito importante esse ponto, né, do lado negativo. E como é feita essa seleção de temas a serem abordados nos canais de vocês? Pelo menos pra mim, eu vou muito, assim, primeiro, é, tem alguns fãs, algumas pessoas que seguem, e tal, que dão a dica, assim, ó, fala disso, é, seria legal ter um vídeo daqui, etc, etc, então, a gente sempre escuta bastante, assim, que a galera tem pra dizer, é, é, e também a gente acompanha muito o que tá acontecendo no mundo, às vezes, de repente, o que a galera tá falando bastante nas redes sociais, também, é um ponto que a gente desenvolve, mas também eu tenho, eu tenho, eu, eu, quando eu tô nessa dúvida do que gravar, eu costumo tentar me conectar, e sentir, assim, o que que vem ali de feeling pra gravar ali, né, se vem alguma dica aí, alguma, não que eu escute, tá, gente, não, não é longe disso, mas, mas buscando mesmo uma inspiração mesmo, então, às vezes eu abro um evangelho, leio uma mensagem, eu reflito sobre aquilo, de repente vem alguma ideia, às vezes eu, do nada me lembra algum capítulo que eu li, e alguma coisa assim, e aí vai indo. Ó, como o meu Instagram, ele é mais voltado pra questão da emoção, eu tento, assim, principalmente nesse momento da pandemia, eu tento focar em assuntos atuais, né, no sentido da ansiedade, por exemplo, a questão do autoconhecimento, então, eu já fiz diversos posts sobre autoaceitação, sobre ansiedade, já falei na live também, do home office, sobre ansiedade, então, assim, o meu Instagram é mais focado na questão das emoções, sobre uma visão espírita, óbvio, mas eu também sempre tento fazer um link com a ciência da psicologia, então, a princípio, o meu Instagram é baseado nas emoções diárias, nas emoções do dia a dia, principalmente nesse momento de quarentena que a gente está passando. Iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Jovem. Voltamos a apresentar Estamos de volta com o programa Espaço Jovem. Qual é o feedback que vocês estão tendo do trabalho que vocês desenvolvem no canal de vocês? Olha, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, né, de pessoas que estão, assim, me agradecendo por eu trazer uma palavra de conforto, por eu chegar e falar que está tudo bem, está tudo bem você procrastinar, vamos dizer assim, nesse momento de quarentena. Está tudo bem, estamos agora tentando nos adaptar, readaptar a essa nova vida que a gente está tendo. Então, eu estou recebendo muitos feedbacks positivos de pessoas do Brasil inteiro, assim, e isso tem me deixado muito, muito feliz. Para mim, tem sido, assim, muito reconfortante, porque a pessoa também ali que está por trás do celular, do computador postando, fazendo as postagens, também é uma pessoa que sente, também é uma pessoa que está se sentindo muito angustiada nesse momento. E poder fazer esse trabalho, poder ajudar o próximo nesse momento, para mim, tem sido extremamente gratificante, extremamente importante e tem servido como motor, realmente, para que eu consiga seguir nesse momento. Sim, eu acho que um dos trabalhos que a gente iniciou também, não só no canal, o feedback tem sido bem legal também, a gente tem feito lives durante a semana, de segunda a sexta, às nove da noite, e essas lives tem tido, assim, um feedback muito legal, foi uma ideia que partiu o mini do Lucas Evangelista, acho que não sei se vocês devem conhecer aí ele, mas a gente, pensou em juntar uma galera, assim, jovem, espírita e tal, para falar sobre o espiritismo, né, dentro dessas lives. E aí, a gente junta jovens de todos os cantos do Brasil, de Manaus, Pará, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, diversos estados, e aí, além de tudo, a gente consegue dar voz a mais jovens espíritas para falarem, né, sobre a doutrina, para mostrar que o jovem espírita pode e deve falar, porque tem muito conteúdo para compartilhar, são jovens que estudam muito profundamente, seriamente, a doutrina espírita, então está sendo muito legal, né, os feedbacks, assim, da galera de modo geral, tem gente que está acompanhando, a gente está na 35ª edição, sei lá, tem gente que está acompanhando todos os dias, então, a gente já fala, até que formou até uma grande família, a família do Home Office Espírita, é lá na rede Amigo Espírita, então, eu acho que o feedback é muito legal, né, se você faz um trabalho com o objetivo, né, de alcançar e mais corações, você faz com amor, com cuidado, com dedicação, com certeza os frutos são muito bons, né, e aí a gente continua aqui, cada vez mais. O Lucas esteve com a gente aqui no programa, Ah, que mal! Sim, ele veio falar um pouquinho sobre o trabalho das mocidades, né, nesse momento de quarentena, e aí ele veio falar um pouquinho como está sendo lá no estado dele, o Lucas é um fofo aqui também. Pegando, pegando esse gancho seu, Carol, da questão dos jovens, como que você hoje, como uma influencer, principalmente de jovens, você vê o trabalho das casas espíritas, né, em relação ao jovem, e o seu trabalho, o quanto que ele impacta, né, a vida desses jovens em relação à doutrina espírita. É, então tem sido um grande, uma grande honra, assim, poder viajar, por exemplo, para várias mocidades, conhecer várias mocidades, e agora nesse momento também eu tenho participado de muitas turmas de mocidade, dando aulas, né, conversando, fazendo bate-papo com essa galera, e eu tenho visto que a gente tem jovens brilhantes, viu, dentro da doutrina, né, e que às vezes a gente, nas casas espíritas, aí, então você diretor, espírito, aí, presidente, dirigente de casa, é, deem oportunidade para esses jovens mostrarem, é, o potencial que eles têm, porque, olha, tem uma galera muito boa por aí, espalhada, e aí eu tento sempre incentivar a galera a começar esses trabalhos, porque, é, a gente precisa de mais representantes, sabe, a gente precisa de mais, mais jovens, mais carinhas diferentes por aí, é, falando, também, então se você gosta de estudar, se você gosta de falar sobre o espiritismo, de refletir, aí, enfim, poxa, cria uma página aí também, compartilha aí os seus textos no blog, sabe, encontre uma forma aí de, de contribuir, vai, é, encontrar alguma turma de mocidade que você possa compartilhar aulas, tenta lá um espacinho na, na, na agenda de palestras aí do seu centro espírita, enfim, tá na hora da gente sabe, sabe aquele termo lá, botar a cara no sol, é isso, tá na hora de a gente botar a cara no sol, porque, gente, o futuro é nós aqui, então a gente precisa começar a assumir as responsabilidades aí, assume a responsa, não tem medo de pegar a responsa. se você acredita nessa ideia, se fez bem pra você, vai pra cima e, e, e assume, né, porque, com certeza, se você tem alguma pontinha aí de, 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 sabe, de incentivo, de, é, você pode ter vontade, né, no seu coração de fazer alguma coisa diferente, não é à toa, então segue aí seu coração, se conecte e segue que, que vai dar bom. Ô, Carol, é, é, como você, né, você sempre aborda assuntos, né, que são assuntos um pouquinho químicos, né, que muitas vezes, dentro do lado mais tradicional não quer abordar, que é, fala sobre diversos pontos ali, né, de assuntos que são um pouco mais, é, tem medo, né, de falar sobre esses assuntos, mas, você já aconteceu contigo, de você chegar para falar de um determinado próprio, alguma casa espírita, um assunto X, e não ser aceito, ser barrada, ou não? Não, neste caso, não, graças a Deus, nunca ocorreu, e, eu tenho sentido, a maioria das casas que vem, por exemplo, para chamar gente para dar palestra, tanto eu, Ana, Júlio, que a gente costuma viajar bastante junto, assim, ser chamado bastante para participar junto, a gente tem sentido que os próprios, as próprias mocidades, assim, têm sugerido já esses temas, sabe, isso é um ponto muito bom, sabe, que a gente está sentindo uma abertura maior para a gente comentar sobre todos esses casos, então, nós, assim como tem, por exemplo, a Deilson Salles, também, que é um autor, também, espírita para jovens, também, então, a gente tem feito trabalhos ali, juntos, em que a gente responde, participou de eventos que a gente respondia diversas perguntas, e aí, as perguntas, várias, relacionadas à sexualidade, e a todas essas dúvidas, e a gente tem sentido, assim, que o espaço tem sido mais aberto agora para esse debate, claro que, não posso responder por todas as casas, mas, das casas em que eu estive, que eu recebi convite, todas foram muito abertas, né. Nossa, que bom isso, né, muito legal, a Deilson também é outro, né, que nós acompanhamos sempre o trabalho dele, eu sou uma pessoa que amo as obras dele, meu primeiro contato, inclusive, uma das coisas que me chamou muita atenção foi um livro que era o Ainda Existe Esperança, que é psicografado, né, que é do Luiz Sérgio, e todos os livros da Deilson, quando sai, eu já compro, porque eu sou apaixonada na forma como ele se aborda, é muito, muito legal, um trabalho difícil de ser feito, né, eu acho que tem vários aspectos, por questões de barreira, energeticamente falando, mas que bom que tem pessoas, né, como vocês aí, né, que estão aí na luta, né, pra poder abordar, pra poder esclarecer, né, e trazer, né, o que a doutrina ensina, o que a doutrina mostra em relação a todos esses assuntos que são tabus pra muitas pessoas, né, muito legal. Exatamente, e não adianta a gente ignorar isso, porque o jovem tem essa dúvida, então, assim, se a gente não responder, ele vai buscar a resposta em outros lugares, pode ser que não seja um lugar mais adequado, então, eu acho que tá na hora da gente falar, né, Carol, Gabi, quais as dicas que vocês dariam para os jovens que estão querendo montar um canal, qual dica você daria pra esses jovens? Olha, eu acho que antes de mais nada é manter o estudo, né, a gente não pode deixar de estudar nunca, mas é, 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 eu acho que é isso, sabe, não ter medo de tentar, sempre se basear na doutrina espírita, como eu disse, sempre manter o estudo, mas não ter medo, sabe, de tentar, como a Carol falou, se você tem uma vontadezinha ali no seu coração de fazer algo quanto a divulgação, não é por acaso, vá sem medo, sabe, acho que, acredito que seja isso. É, eu costumo dizer, eu costumo dizer também é, que a gente vê aí o mal sendo bastante ousado, né, então, o mal, ele não vai medir esforço pra alcançar as pessoas, a gente vê aí em todas as mídias muitas coisas ruins, né, e a gente tende a, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma ação boa, a gente tende a ser mais tímido, a gente tende a ser mais quietinho, sabe, e tá na hora, gente, galera, todo mundo, tá na hora da gente fazer esse bem e ser ousado também, sabe, de fazer esse bem e fazer barulho, então, não se sinta, não sinta, não sinta medo de fazer o bem, não sinta que, ah, só você não vai fazer diferença nenhuma, não, pelo contrário, cada um aqui é uma gotinha e todo mundo junto é um oceano, então, nenhuma ação é pequena, nenhum trabalho é pequeno, então, sinta aí o que, que você gostaria de fazer e faça, sem medo e sem essas desculpas que a gente acaba dando pra nós mesmos, sabe, eu acho que tá na hora da gente deixar o bem cada vez mais ousado. E o que mudou na vida de vocês após a criação do canal no YouTube e no Instagram? Olha, eu vou falar que eu ainda tô me acostumando ainda, né, como eu falei, eu criei há pouco tempo, mas o que tem, o que mudou, assim, pra mim foi conhecer pessoas novas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, todos os convites que eu tenho recebido, então, acho que, eu não sei, eu tenho, eu tenho, eu tenho pensado muito, sabe, sobre, sobre todo o meu trabalho e como é gratificante continuar com ele, porque tem trazido muitos frutos, então, acho que é isso, por enquanto, acho que, como ainda tem muito pouco tempo, o pouco que aconteceu nesse um mês foi bastante coisa, acho, então, ainda tô me acostumando com toda a questão da exposição, enfim, é, saber usar a linguagem correta, óbvio que sempre pautada na doutrina espírita, mas ainda tô aprendendo, então, acho que é isso, é, é, o autoconhecimento, é, enfim, mas tudo sempre baseado na doutrina. Sim, eu concordo com, com a Gabi também e eu acho que uma coisa que mudou é a questão de responsabilidade, né, a partir do momento que você coloca a sua carinha lá, né, sua carinha lá no vídeo, a sua carinha lá no texto, você começa a colocar ali suas ideias e a dividir, eu acho que vem muita responsabilidade junto, então, é, todo esse cuidado de, tipo, se eu faço conteúdo, eu tenho que ter conteúdo, então, manter ali o estudo, manter sempre, é, ouvindo e aprendendo conteúdos legais, seja através de livros, audiobooks, podcasts, eu acho que isso é algo que mudou bastante, assim, na minha visão, que sempre se preencher daquilo que eu quero transmitir, né, então, tem uma parcela muito grande de responsabilidade nisso aí, que a gente leva muito a sério lá no Meninas Espíritas. pegando o gancho da Carol, eu queria saber o seguinte, se em algum momento vocês passam conteúdos, né, porque, conteúdos que vocês não vivem aquilo, e se sim, como é pra vocês passarem um conteúdo de algo que vocês não vivem? Olha, se for pra gente medir tudo, 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 claro que a gente não faz tudo, né, porque senão, eu nem estaria aqui, né, estaria lá em Júpiter, que é o país, o país, o planeta mais evoluído, mas... a Carol achou que você era mega evoluída, que isso? Sou, gente, é que eu sou, sabe, então eu não quero falar disso, tá, meninas? Mas brincadeiras à parte, é... claro que tem muita coisa, assim, tudo que eu busco passar no canal, eu busco passar com bastante transparência, mas eu sou um ser humano como outro qualquer, então eu tenho dias que vai ser maravilhoso, que eu vou fazer muitas coisas boas e produtivas, e vai ter dias que eu não vou fazer, sabe, não tô bem, não tô legal, não quero fazer nada, tô, tô aqui, me deixem, me deixem, e eu tenho esses dias, assim como qualquer pessoa, mas, e é normal, o problema é quando a gente passa a ficar muitos dias nesse clima, nessa, nessa neura, nesse sentimento, aí a gente tem que prestar atenção, mas, gente, é normal, como qualquer jovem por aí, que também faz um monte de besteira, mas que tá aprendendo, que tá aprendendo com todas essas experiências, e aí, dentro das experiências que eu tenho, eu tento transmitir um pouquinho de conhecimento do que eu conseguir agregar ali, nessas minhas experiências. eu concordo com a Carol, é, ainda tá no, como eu ainda tô no início, né, dessa, desse processo, todos os temas que eu tenho abordado, em alguma parte, com certeza, tem me atravessado, mas, é como a Carol falou, eu tento usar das minhas experiências, é, do que talvez eu tenha, do que eu gostaria de ter ouvido no momento que eu tava sentindo aquilo, é, como uma forma de reconfortar a pessoa, né, acredito que seja isso. Tem até um caso engraçado, posso contar? Pode, aqui é o espaço jovem, pode contar. Pode contar, Carol. Eu tava, eu trabalhava na frente de um mercado, né, e aí, eu e os meus amigos, na hora do lanche, e tal, a gente ia nesse mercado, né, comprar alguma coisa pra comer, e tomar lanche, tudo mais, que tinha uma lanchonete lá. Aí, eu tenho um amigo do meu trabalho, que sabe que eu odeio sonho, sabe sonho de padaria? Sim. Eu odeio, é meu pão fraco, então assim, você quer que eu morra, se você coloca um sonho desse na minha cara, eu não gosto, assim, eu não gosto do cheiro, me dá uma ansia, assim, eu não gosto. E aí, ele sabe disso, ele, ele, ele ama sonhos, assim, meu amigo, o Matheus. e aí, ele ficava enfiando sonho na minha cara, ele, tipo assim, xinguei ele, assim, muito rude. E aí, no mesmo momento, veio um dedinho, assim, no meu ombro, e perguntou assim, você é a Carol do Meninas Espíritas? E aí, que babudado. E tem vídeo, que eles estavam fazendo um history, tipo assim, eles estavam me zoando, fazendo um history, pra me marcar, enfiando sonho na minha cara, e eu vou lá, dou um mó xingão nele. E aí, no mesmo, no mesmo, uma hora, só vem o dedinho, assim, no meu ombro, você é a Carol do Meninas Espíritas? E aí, nossa, a gente começou a zoar muito isso, gente, sério. Mas é, gente, vida como ela é, assim, tipo, eu sou uma jovem normal, sabe, que... tá bem, errando e aprendendo, e é isso aí, faz parte. Ô, Carol, isso que você... E já teve algum conteúdo, assim, que... É... E já teve algum conteúdo, assim, que vocês publicaram, e que arrependeu depois, e falaram, meu Deus, por que que eu fui publicar isso? Teve algum ou não? Hum... Eu acho que no Meninas Espíritas, não. Deixa eu pensar aqui... Adivinha, as pessoas que são mais polêmicos, claro, né, que daí, tipo, vai ter gente que vai amar, e tem gente que não vai gostar nem um pouco. Mas não que a gente se arrependeu, sabe? Então, por exemplo, até vídeos, assim, que a gente fala um pouquinho de feminismo, e a gente trouxe a visão do feminismo totalmente numa visão espírita, tanto que tem artigo da revista Espírita, tem livro de Joana de Ângeles, que tem capítulos dedicados pra isso, a gente se baseou tudo lá, então nada foi da minha cabeça, foi tudo que eu peguei nesses livros, e a galera chegou matando. Assim como também vídeos, por exemplo, de homossexualidade, né, que um monte de... Teve um monte de comentários haters, e a gente ainda gravou um segundo vídeo, junto com os amigos da Luz, respondendo os comentários haters, ou seja, tem uns amigos que a galera não gosta, mas não que a gente se arrependa de ter feito, muito pelo contrário. Eu acho que é até motivo de orgulho a gente ter aberto esse debate, e de ter colocado ali pras pessoas que o Espiritismo também fala desses assuntos. Olha, acho que minha reputação, mas como eu abordo de assuntos polêmicos também, que são a questão emocional da pessoa, ela reage de uma forma diferente com as emoções dela, acredito que a sensação foi talvez de... Talvez insegurança não seja nem a palavra certa, mas agora eu não estou conseguindo lembrar de outra. Mas será que o modo como eu tenho abordado aquele assunto, será que foi um modo, assim, leve? Será que foi um modo que talvez não tenha deixado a pessoa de alguma forma triste com aquilo? Enfim, talvez... Não foi arrependimento, mas o modo como talvez eu tenha descrito aquela emoção, talvez. Gente, eu tenho uma curiosidade. De forma intimista, assim, mesmo. O quanto a doutrina espírita mudou a vida de vocês? Nossa senhora, eu acho que... Olha, eu sempre digo o seguinte, eu nasci no Espiritismo, né? Então, minha mãe sempre me levou, desde criança, lá na evangelização infantil, lá na mocidade, e eu vou dizer pra vocês que eu não era uma jovem fácil, tá bom? porque eu odiava ir na evangelização, eu odiava ir na mocidade, tá, meninos e meninas? Revelação aqui no Espaço Jovem. Olha, olha, eu dava trabalho pra minha mãe, eu dava trabalho, sabe, a gente levava bronca, eu usava de bagunça na aula, enfim, né, uma pessoa muito iluminada, né, gente? Porque, como vocês já sabem, mas, eu fico pensando assim, o seguinte, né, o que que seria se eu não tivesse toda essa base desde o começo, né, desde quando eu era criancinha, e com certeza seria muito, tenho isso pra mim, tão forte, porque, é, é, é muito notável, assim, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego, gente, quem é jovem de mocidade, tira de letra o negócio, porque você tá acostumado já a fazer as dinâmicas, a falar sobre você, a expor os seus sentimentos, o que você pensa, e, e faz uma diferença, pelo menos pra mim fez, com certeza, então, tudo que eu sou hoje, todo, toda, toda a minha parte mesmo de, de, de justiça, de, de moral e tudo mais, com certeza, é, foi moldado através dos ensinamentos espíritas, né, por mais que eu, desse trabalho lá, pra minha mãe no começo, aí, chegou uma hora que, ela brigava comigo, que eu não saia do centro espírita, eu falava, então, senhora, se decida, se decida o que você quer, porque, porque assim, fica difícil, mas, foi, mas foi assim, hoje, eu agradeço muito, a minha mãe, assim, por ter, é, me forçado, a, a estar aqui nesse caminho, não forçado, assim, né, claro, no começo era difícil, mas pra minha mãe, ela, ela foi criada em igreja católica e tal, então, pra ela, era muito importante que os filhos dela fossem criados dentro de uma religião, não importa qual fosse, então, ela deu até essa possibilidade, então, ah, não vai ser o espiritismo, então, você vai conhecer outros, você vai lá na igreja católica, você vai na igreja evangélica, você vai a algum lugar, e aí, eu acabei, eu ia com algumas amigas minhas que eram evangélicas, ia na igreja católica também, mas eu gostava mesmo do espiritismo, então, eu acabei ficando, e aí, finalizei a mocidade, e aí, depois, achei que ia ficar só na farra, nunca mais ia pisar no centro espírita, já tava aqui, uhul, acabou, minha mãe não vai mais encher o saco, aí, meu amigo vem e fala, não, agora a gente vai fazer um curso pra virar dirigente mocidade, e o que a gente vai mostrar, a gente vai fazer aqui o curso, e aí, depois de muito tempo, aí ele me convenceu, um dos meus melhores amigos, o Rafa, um beijo pra você, Rafa, e o Murilo, e a gente trabalhou mais de 10 anos, junto com a mocidade espírita, dentro do centro espírita, fazendo evento, turma, aulas, e tudo mais, é, então, sou muito grata, foi uma, uma grande escola, e, mudou tudo, assim, tanto na minha profissão, hoje, profissionalmente, eu sinto que, a minha característica, dentro da, de profissão, de, de comunicação, e tudo mais, de organização, nossa, foi muito devido à mocidade, então, acho que muda tudo na nossa vida, quem tem essa oportunidade, de começar, cedo, comece, porque vai fazer diferença na sua vida. É, comigo foi um pouco diferente, é, eu nasci na igreja católica, eu fiz todo o processo, que é pedido, dentro da, da igreja católica, fui batizada, fiz catese, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo, e, e, fiquei até os meus 15 anos, mas, era aquilo, né, eu não, eu não me identificava, eu ia por pura obrigação, eu ia porque, me obrigavam a ir, tinha que ir, então, eu ia, até, eu fiz 15 anos, e aí, eu falei, ah, eu não me identifico com isso, eu não estou me sentindo bem aqui, eu não quero mais ir, eu não quero mais ir, então, eu deixei de ir, e eu fiquei, dos meus 15, até os meus 18, se eu não me engano, sem frequentar, nenhuma religião, mas, sempre acreditando em Deus, sempre acreditei em Deus, mas, aí, até que aconteceu, uma situação, durante a minha vida, né, que eu perdi um parente, muito querido meu, e, que eu sentia necessidade, naquele momento, de me reaproximar com Deus, né, e aí, por conta própria, por vontade própria, eu sabendo que meu pai, ele já frequentava o centro, que hoje eu frequento, eu fui, eu, ninguém me obrigou, foi uma coisa assim, por vontade própria, eu falei, eu quero ir, eu quero me reconectar com Deus, e uma coisa que muito me ajudou nisso, foi o canto, porque, eu canto desde pequena, e eu sempre senti no canto, algo que me aproxima de Deus, então, quando eu entrei nesse centro, eu frequentei as sessões públicas, eu descobri que tinha um coral, ali, e eu queria fazer parte, e eu continuei frequentando as sessões públicas, comecei a fazer parte do coral, fiz muitas apresentações com o coral, e aí, eu fui me reaproximando, me reaproximando, e eu me identifiquei com a doutrina, o que foi importantíssimo para a minha continuação, eu me identifiquei com a doutrina, e aí, com isso, eu só fui, né, fazendo parte de muitos trabalhos voluntários, e aí, hoje, eu faço parte da mocidade, e do teatro, mas isso tem quatro anos apenas, então, acredito que teria, sim, sido muito diferente, se eu tivesse nascido, numa, em berça espírita, mas não foi o caso, mas acho que veio no momento certo, na minha vida, sabe, e foi por conta, foi por vontade própria, acho que foi, acho que isso é o diferencial, assim, eu quis estar ali, eu quis começar a estudar doutrina espírita, eu quis me aprofundar na doutrina, então, o prazer, pra mim, foi diferente, o prazer de você ser obrigada, é diferente de você ter o prazer, de você querer estar ali, e, pra mim, mudou completamente, quando eu conheci a doutrina espírita, foi, como eu disse, foi num momento, assim, de muita dor, mas eu entrei na doutrina espírita num momento de dor, mas eu fiquei pelo amor, sabe, foi um momento de, de estudo, de compreensão do que estava acontecendo na minha vida, e de que a morte não existe, porque até então, eu não tinha essa concepção estabelecida, né, conscientemente falando sobre a reencarnação, sobre a morte não existir, sobre como essa pessoa que eu perdi naquele momento, receber notícia daquela pessoa, então, pra mim, foi, assim, extremamente importante, então, se perguntar pra mim o que mudou, nossa, mudou absolutamente tudo na minha vida, eu não me vejo mais sem a doutrina espírita, essa que é verdade, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, a gente queria que vocês dessem uma palavrinha final, de incentivo ao pessoal que está escutando o Espaço Jovem, bom, o que eu tenho pra dizer é que continuem fortes, somos capazes, e já estamos mostrando todo o nosso potencial, nós jovens, e quando se tem boa vontade, pode-se fazer maravilhas, principalmente em nome da caridade, mantém os seus estudos, e suas redes de apoio, nossos estudos, nosso engajamento, e principalmente todo o apoio espiritual que recebemos nessa divulgação, nos encontramos preparados para atingir milhares de corações, que nos leiam, nos escutam em qualquer canto do mundo, e que tanto necessitam, fiquem com Deus, fiquem em paz. Carolzinha? Vamos lá, o recado que eu quero deixar para a galera aqui do Espaço Jovem, é coragem, eu tenho gostado muito de usar essa palavra coragem, nos meus dias, porque eu acho que é o que a gente tem, a gente está precisando mais, assim, nesse momento, e eu acho um erro quando a gente pega e fala que, ah, eu não sou corajoso, ah, mas eu não sou corajosa, e eu tenho certeza que sim, que em algum momento da sua vida, você foi extremamente corajoso, então essa coragem está dentro de você, você só precisa cessar, quando que foi, onde foi, em que momento que foi, todo mundo já teve um momento aqui que foi bastante corajoso, e, claro, coragem de você ser você mesmo, coragem da gente ser quem a gente é, sem máscaras, melhorar aquilo que a gente sente necessidade, não porque os outros querem, ou por imposição de alguma coisa da sociedade, não, mas mudar aquilo que seu coração está pedindo de mudança, não aquilo que os outros estão apontando para você, então seja você, tenha coragem de ser você mesmo, e de agir no mundo, conforme as suas vontades e seus sonhos. Então meninas, obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, é sempre um prazer ter vocês aqui, viu, no nosso programa. Nós queremos ser vocês, obrigada, obrigada Léo, obrigada Rê, todo mundo que está aqui, que participou com a gente, Amanda, Vitor, valeu, foi ótimo, e continue esse trabalho aí de Espaço Jovem. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus, e até o próximo programa. E não deixem de estarem ligadinhos, nas nossas redes sociais. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. E aí A Rádio Rio de Janeiro